Se você é proprietário de um SW4 geração tubarão 16 diante, como essa aqui 16-17, saiba, dará problemas nos amortecedores da tampa traseira. Se isso acontecer com você, a solução é muito simples. Mas e se depois de trocar os amortecedores vier a dar problema? Será que é garantia? Qual seria o problema? Essa caminhonete fez o serviço conosco de troca de amortecedor da tampa traseira e voltou a ficar, a não funcionar corretamente. O cliente trouxe para fazer a revisão e para verificar novamente a tampa. Quer entender o que aconteceu com a tampa e vai uma dica de um milhão de dólares ainda se acontecer com você? Então vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão. Falamos direto da Arquia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de quem me deu a descassear. Aqui ele mesmo. Ele mesmo. Apresentador MIG. Apresentador Fático MIG. Isso, não. Hoje a gente não vai fazer fatiqueza. Eu só gosto que você faz fatiqueza em mim. Você quer dar uma lupa, galera? Então vamos lá. Mas por que você fez a fatiqueza? A fosa fatiqueza que vocês tanto gostam, né? Muito bem. Como eu disse para vocês, tampa traseira e a SW4 vai dar problema. Essa aqui fizemos serviço há uns 40 dias atrás. E o cliente marcou comigo a revisão. Olha o que eu pedi na tela aí. Ele falou, Netão, você é oi, tchau. Vamos fazer a revisão do TMS. E a tampa traseira voltou a dar problema. Eu falei, voltou a dar problema? Mas não tem jeito aí. Tampa traseira. Peça original. Tudo original? Eu respondi para ele, fazendo para vocês a leitura da conversa. Ele falou, marca a revisão. A tampa traseira voltou a dar problema. Eu pensei tudo isso e acabei e falei, deve ter alguma configuração. Trouxe hoje mesmo, fizemos a revisão, pastilha, disco, amorcedor, só de filtro. E aí vamos passar o aparelho para ver o que tinha errado. Nenhuma leitura, querrilhos. Nada de código de falha, nada errado com a tampa. E meu Deus do céu, o que foi então? E procura, pesquisa, pesquisa e vai aí descobrir, querrilhos. Uma dica de 1 milhão de dólares. Mas antes, deixa eu mostrar a tampa para vocês. Está aqui a caminete, certo? E olha a tampa. Vou abrir a tampa aqui no controle. Abre de sésamo. Voa lá. E essa aqui, Guilherme, é a caminete que eu gosto, que eu pretendo comprar. Cinco lugares. Aquelas sete lugares. Ah, Neto, é só tirar os bancos. Não, fica aqueles ganchos aqui pendurados. Aqueles bancos que fazem barulho, para viajar, só toma espaço. Para quem não precisa de sete lugares, que tenha família de mais de cinco pessoas. Porque no meu caso é cinco pessoas. Então essa aqui é ideal. Porque a bagagem nossa é grande. Beleza, senhoras e senhores? Muito bem. Voltamos a funcionar. Vou fechar para vocês verem aqui. Olha lá. Fecha-se, sésamo. Olha aí. Perfeita nóis. Olha só, Guilherme. Funcionando perfeitamente, certo? Netão, o que aconteceu então? Netão. Fala para mim, Netão, o que aconteceu? Vou explicar aqui, vamos lá. Aqui é o parafuso de abrir a tampa, certo? O parafuso, o botão de abrir a tampa. Esse parafuso do lado, ele desliga a força da tampa, ó. Power door off, certo? Aqui você abre, você aperta e abre a tampa. Certamente que sim. Olha lá. Você aperta e segura. E a tampa se abre, tá vendo? Muito bem. Aí você aperta ou você fecha lá, né? E segura e a tampa se fecha. Aí, Guerreiros, o cliente ali da pressa, do dia a dia e tal, apertou esse botão aqui, ó. Esse botão. Se você apertar esse botão, a tampa fica sem energia, olha lá. Ela fica mecânica, ó. Olha lá. Não abriu. Vamos tentar aqui na chave, ó. Tá vendo, ó? Não abre. Então, a caminete não tem nenhum defeito. Só esse botão aqui, ó. Aí quando você pressiona ele novamente, deixa ele levantar. Ó, a diferença tá aqui, ó. Quando ele tá alto, tá ligado à força. Quando ele tá abaixo, tá vendo aqui, ó? O filete laranjado aqui, a altura dele que fica, ó. Assim tá ligado, assim tá desligado. Se você deixou ligado, aí volta a tampa a funcionar. Olha só. Por isso, não criemos cânico. Não criemos cânico. Aqui. Beleza? Funcionando aqui. Funcionando, fechando e abrindo. Funcionando o fechamento lá na tampa. E ali, no botão também. Portanto, senhoras e senhores. Vídeo rapidinho. Mais uma dica sensacional. Aqui da SW4. Na hora que você estiver... Utilizando. Cuidado pra não ter apertado esse botão de forma equivocada. Se enganar e apertar esse botão. Que é um do lado do outro. E aí você desliga a corrente lá. E ela fica mecânica a tampa. Beleza? Show de bola? E aí, quando você abre a tampa traseira, ó. Olha lá no painel como é que faz. Olha lá. A tampa traseira... Ficando em vermelho ali. A porta do motorista tá em vermelho. Afinal de contas, eu tô com a porta aberta. E a tampa traseira também. Beleza, senhoras e senhores? Olha lá. Vou voltar pro ângulo normal. Olha aqui. Então, esse botão. Pressione e segura. Abre a tampa traseira. E aberta. Pressione e segura. Ele se fecha. Aqui você desliga a corrente da tampa. Aí ela fica mecânica. E aí... Não vai funcionar nada na tampa. Beleza? E aqui na traseira, você pode fechar por aqui também. Ela vai apitar e vai fazer... Que é o travamento dela. Escuta. Aí, viu? Ou melhor, ouviu? Portanto, fica essa dica aí. Se sua tampa traseira, por acaso, não funcionar. Após o veículo fizer um reparo como a gente fez nesse carro. Neste vídeo aqui. Neste vídeo a gente fez o reparo. Veja se você não apertou equivocadamente o botão que desliga a corrente da tampa. Beleza? E se o seu veículo for novo, né? For com a net nova. Esse aqui, esse amortecedor, deu bastante problema no começo. Se a net nova for nova, tiver pouco tempo de uso. Pode ser também isso aí. Você só apertou o botão errado ali. Tranquilo? Vou explicar isso para o cliente na hora de entregar a caminhonete. Para ele, ó. Se eu apertou errado aqui. Vou explicar a altura ali. Tudo que eu expliquei para vocês no vídeo, eu vou explicar para ele. Falar, ó. Se acontecer de novo, só cheque se esse botão não foi pressionado equivocadamente. Pronto. E aí, vai estar funcionando perfeitamente. Beleza, senhoras e senhores? Então fica aí. Um vídeo curto, mas de utilidade pública, eu diria. Problemas, dada a tampa traseira da SW4, que não é os amortecedores e nem nada parecido. Show de bola, guerreiros? Desta maneira, encerramos mais um vídeo do PDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Já dou like no vídeo. Gente, vocês não dão like. Vamos se inscrever no canal aí, gente. Considera, dá aquela força para a gente aí. Vamos crescer esse canal. Bora. Garra na orelha aí do like. Garra na orelha aí do se inscrever aí, beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. 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 Obrigado.